É isso aí galera do YouTube, beleza? Essa é a BR-324, trecho entre Gavião e Nova Fátima, localidade aproximada aí onde aconteceu o acidente e 24 pessoas foram a óbito no local e uma pessoa morreu depois, totalizando aí 25 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas em uma colisão envolvendo um micro-ônibus de uma empresa de turismo de lá na cidade de Jacobina e também um caminhão que transportava mangas, legumes e etc. O caminhão vinha de Juazeiro e o micro-ônibus seguia aí no sentido a Capim Grosso, no entanto ainda no local de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, supõe-se que o acidente foi ocasionado por conta de uma ultrapassagem proibida, ultrapassagem perigosa. Foi o que afirmou a Polícia Rodoviária Federal e inclusive diz que as investigações serão feitas para mais informações. A localidade dispõe de um acostamento até satisfatório. Pavimentação asfáltica não é das melhores, mas também não tem buracos, tem locais recapiados. É um trecho bastante reto com bons pontos de ultrapassagem composto por linha seccionada, conforme vocês estão vendo aí, tanto quem vai quanto quem vem pode sim efetuar a ultrapassagem, mas devemos lembrar que o maior perigo das rodovias vem das ações de certos condutores e infelizmente esse acidente aconteceu e acabou ceifando a vida de 25 pessoas. Esse vídeo não mostra o local exato do fato, mas mostra precisamente as características naturais e de engenharia do local. Beleza? Essa aí é a BR-324, trecho entre Nova Fátima e Gavião, Bahia. É galera, bom dia. A gente de vez em quando passa aqui no grupo, né, pra dar alguma notícia boa e às vezes nem tão boa, né? Mas teve um acidente ali entre Gavião e Nova Fátima e 24 pessoas mortas. Foi um micro-ônibus de Naldo Turismo de Jacobina e uma carreta de manga de verdura que vinha desvazeiro de Ceasa. E o micro-ônibus parece que vinha em alta velocidade e bateu de frente com a carreta. Os três da carreta morreram na hora e do micro-ônibus 21 morreu. Aí essa aí era onze e pouca da noite, foi a hora do acidente, tô chegando aqui na base agora. A ambulância aqui do SAMU nunca viu tanto sangue, a gente usou de tudo. Tentou reanimar, tentou fazer tudo com o paciente, mas não teve jeito. Vocês vão ver no jornal amanhã aí, 24 pessoas morreram de uma só vez. E é isso aí pessoal, lamentavelmente segue mais uma evidência de que o maior perigo das rodovias vem dos imprudentes.